Esse é o Acápsio, e nós vamos falar agora do X, do Twitter aqui no Brasil, que teria mandado uma resposta para o STF dizendo que não, que mudou de ideia, que vai obedecer todas as ordens, que pode mandar aí Xandão que a gente vai obedecer, que não tem problema nenhum, que está tudo beleza e coisa e tal. E a esquerda está comemorando isso, dizendo, olha só, Xandão ganhou, o Musk desistiu e não sei o que lá. E tem uma parte do pessoal da direita desesperado, achando que o Elon Musk realmente desistiu e coisa e tal. Então, eu tenho uma leitura diferente disso. Na verdade, eu já falei sobre isso no meu último vídeo, sobre essa situação, que eu falo do Alexandre de Moraes na Disney e coisa e tal. Nesse vídeo, eu já falei sobre esse ponto aqui rapidamente, mas como o pessoal ficou muito, digamos, chocado com essa notícia, tem uma repercussão muito grande, eu achei melhor fazer um vídeo para esclarecer esse ponto aqui, o que eu penso disso daí. Mas vamos entender isso daqui. Não acho que ele voltou atrás e coisa e tal, mas ele está agindo da forma mais esperta possível nesse caso. E o pessoal do STF sabe disso e está preocupado com isso, tanto que teve um jantar aqui entre Lula, Moraes, Gilmar, Dino e Zanin. O pessoal está querendo ver como é que vão fazer para fazer essa briga com o Elon Musk. Eles sabem que não acabou. Não é assim, né? Mas a esquerda está comemorando. Então, vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Não recebo na portaria, mas para a PF abro exceção, Tiririca 2026 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E só para fazer um alerta, porque talvez as pessoas não estejam entendendo muito bem, eu não sei se o rapaz que deu o nickname é que ele sabe dessa história, mas a PF sobe no apartamento, tá? Ela, quando bate 6 horas da manhã no seu apartamento, ela sobe no apartamento. Não é igual o entregador preguiçoso do iFood que quer fazer o trabalho pela metade e deixar a comida na portaria. Ela sobe, ela vai até o seu apartamento para te entregar a PF. Não tem essa, não. Eu até preferia receber a PF lá na portaria, mas nesse caso não tem jeito. Nesse caso, eles sobem mesmo. Eles fazem o serviço completo, não é igual o pessoal do iFood, que eu não compro mais nada. Eu não tenho mais confusão, não sei se você sobe, não sobe. Não quero mais nem saber. Vocês decidem aí, sejam muito felizes. Eu não compro mais no iFood por conta dessa confusão, né? Mas enfim, vamos falar então aqui sobre o X e o Elon Musk e o Alexandre de Moraes. Houve um comunicado do X Brasil, os advogados do X Brasil fizeram uma petição junto ao STF avisando que, não, olha só aqui, mudamos de ideia. Aqui, como já comunicado à Polícia Federal, o X Brasil informa que todas as ordens emitidas pela Suprema Corte e pela Corte Eleitoral vão continuar a ser totalmente cumpridas pela Corp, pela X Corp e coisa e tal. Ou seja, em princípio ele está falando que não, acabou a história, não tem mais nada, né? E a esquerda está comemorando. A esquerda, ganhamos, está vendo? O Elon Musk desistiu, o Xandão está salvo e coisa e tal. E também, ela está comemorando, não terá nada para comemorar, vou comemorar isso daqui, o que eles podem comemorar, né? E, por outro lado, a direita está toda preocupada, né? Não, será que o Elon Musk fugiu da raia, né? O tal encontro dele com o Bolsonaro não aconteceu, estava marcado para o dia 13, depois desmarcaram, depois ficou. Mas a verdade é a seguinte, gente, esse negócio dessa live do Musk com o Bolsonaro, eu não vi muita confirmação disso daí, não. Pode ser que eu tenha perdido alguma coisa, porque no dia realmente estava a questão do ataque do Irã com o Israel ali, eu não vi muita confirmação disso não, mas aparentemente melou a coisa, subiu no telhado, não vai ter, né? E eu acho que essas duas coisas fazem parte do mesmo processo que o Elon Musk está fazendo, que é, ele pegou advogados brasileiros e está traçando a melhor estratégia para fazer o que ele quer fazer. A verdade é essa, né? Isso aqui não é uma coisa, não é voltando atrás, o que ele está fazendo aqui é se protegendo da coisa aqui no Brasil. Tanto que aqui no Terra, né? O Terra também está comemorando pra caramba, Terra esquerdista pra caramba, está comemorando, Elon Musk desistiu, não sei o que lá, vai cumprir todas as ordens do STF na íntegra, não sei o que lá e coisa e tal, e o X não quer mais briga e coisa e tal. Agora, eles falam uma coisa que talvez eles não tenham percebido, mas olha só, A declaração da defesa do X veio logo após o Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos intimar a empresa do Elon Musk a dar informações em relação às ordens do STF sobre moderação de conteúdos de publicações na plataforma, né? Então, no documento, a rede microblog se compromete a manter os ministros supremos informados sobre os dados que foram enviados para os Estados Unidos. E aí, ou seja, o que eu estou vendo aqui é isso, né? O Elon Musk está querendo, para proteger os funcionários dele aqui no Brasil e até onde for possível os negócios dele aqui no Brasil, ele decidiu fazer uma coisa mais esperta, consultou com advogado, é sempre bom isso, gente. Bater na justiça de cara, bater na cara, assim, é doloroso, é difícil, né? O pessoal, eles conseguem destruir o Elon Musk? Não, não conseguem, mas conseguem causar um bocado de prejuízo, conseguem prejudicar ele aqui no Brasil, conseguem tirar dinheiro não apenas do X aqui no Brasil, mas de outras empresas dele aqui no Brasil também, como a Starlink e coisa e tal. Então, pode haver uma coisa complicada nessa história aí, né? Poderia ser uma situação complicada. Eu tenho certeza que teve muita gente aqui no Brasil também, embora a maior parte do pessoal da direita tenha comemorado essa briga do Elon Musk com o Alexandre de Moraes, muita gente aqui no Brasil também lembrou que um confronto aberto com o Brasil, com o governo brasileiro, pode jogar o Brasil para o lado da China, né? Então, é uma coisa complicada, não é um negócio, um detalhe, uma coisa simples assim, não. O Elon Musk resolveu fazer o mais correto nessa situação. Ele jogou essa coisa para o campo político americano. E aí, agora, o que vai acontecer agora? Ou seja, repara, foi depois que ele entregou as informações para o comitê judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Aqui no Terra, eles estão falando como se a Câmara estivesse contra o Elon Musk. Mas não, a Câmara está a favor do Elon Musk. A Câmara pediu esses dados justamente porque está preocupada com a ilegalidade do Alexandre de Moraes. E o Elon Musk, inclusive, falou que isso é corrupção. Um funcionário público, no caso, o Alexandre de Moraes, te pedindo alguma coisa fora da lei, sem embasamento legal, isso é corrupção. Corrupção é isso. Por definição, o funcionário público só pode fazer coisas que estão na lei. Ele não pode fazer nada que esteja fora da lei. E o Alexandre de Moraes é um funcionário público. Ok, é um funcionário público de alto escalão, mas ele é um funcionário público. Se algum funcionário público, qualquer funcionário público, te pede qualquer coisa fora do que está na lei, isso é corrupção. A corrupção é assim também. O cara vira para você, libera cinquentinha aí que eu libero para você a coisa aqui. Isso é corrupção. É exatamente isso. Porque não está na lei esse negócio. Se estivesse na lei, os fiscais poderiam pedir dinheiro para você. Não está na lei, né? Enfim. Então, isso a gente já falou no outro vídeo. E aqui o que eu estou vendo é isso. O que o Elon Musk está fazendo é colocando a coisa no prisma correto para evitar sacanear não apenas os funcionários dele no Brasil, como muitos clientes no Brasil, porque isso poderia gerar um confronto de níveis internacionais. Ele está escalando a coisa para a Câmara Americana. A Câmara Americana, a Câmara dos Deputados de lá, é muito mais equilibrada que a brasileira. Lá também os conservadores são maioria. Veja, tem também esquerda lá também, né? E aí, ou seja, essa informação do que o Alexandre de Moraes pediu que, segundo o Elon Musk, é um absurdo, mas a gente ainda não viu isso. Eu também acho que é um absurdo. Eu tenho certeza que é um absurdo. Mas a verdade é que a gente não viu esses dados ainda, né? O que foram esses pedidos que o Alexandre de Moraes fez ao Twitter que seriam tão terríveis assim, né? E aí, agora, ou seja, vai depender tudo disso, né? O Alexandre de Moraes colocou isso na mão lá da Câmara Americana, do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos. O pessoal vai receber esse papel. Já ficou claro, o Elon Musk, ele tinha ameaçado liberar essa coisa para o público, mas aí o advogado deve ter falado, olha só, se você liberar para o público, você está violando a confidencialidade. Pode ter problema. Agora, se você libera por um pedido da Câmara Americana, por um deputado americano, é sua obrigação como empresa americana entregar isso para o deputado americano. E aí, agora, se o deputado americano liberar, ele é um político, né? O Alexandre de Moraes não pode fazer nada quanto a isso. Aqui no Brasil acontece o tempo todo. O pessoal das CPIs aqui do Brasil não entrega o dado tal assim, a gente jura que vai ter sigilo e não sei o que lá e tirando a câmera do aeroporto de Roma, do caso do que? Do Alexandre de Moraes, nada, sigilo de nada no Brasil se mantém, né? Quando é contra Bolsonaro, no dia seguinte, todos os jornalistas do Brasil sabem qualquer coisa contra Bolsonaro. É impressionante mesmo como é que sigilo não vale nada aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos o pessoal é um pouco mais sério quanto a isso, mas é possível que dependendo do teor desse documento, realmente sendo um documento sério, isso vai ser liberado. Só que aí repara, o Elon Musk tirou ele da equação, tirou a empresa dele da equação. Tá falando agora? É um país, os Estados Unidos, que tá reclamando de um outro país que teria corrupção, que é o Brasil. Aí, meu amigo, vai ser a briga da Câmara Americana com o Alexandre de Moraes. Isso pode descambar até para o Judiciário americano, principalmente numa eventual eleição do Trump. Isso é outra coisa. Com o Biden lá, não tem... O Biden também tá preocupado com isso, o Biden também quer censurar todo mundo, então é pouco provável que ande com o Biden. Mas com o Trump na presidência, e tem uma chance grande do Trump ganhar a eleição esse ano, mesmo que ele seja preso, ele deve ganhar a eleição esse ano. Provavelmente, os mesmos advogados aconselharam o Elon Musk a não fazer a live com o Bolsonaro. Por quê? Porque a ideia é justamente jogar isso para a questão política Brasil e Estados Unidos. Se ele faz uma live com o Bolsonaro, ele vai até enfraquecendo o ponto dele. Ele tá se colocando como oposição aqui no Brasil. Isso não ajuda ninguém, no final das contas. Acho que não ajuda nem o Bolsonaro, no final das contas. Então, provavelmente, isso foi também recomendação dos advogados aqui. Estão certíssimos. Não entenda isso como um retorno. Isso daí é uma estratégia bem feita para esse enfrentamento que precisa ser bem pensado para dar certo. E aí isso vai virar um embate entre Estados Unidos e Brasil. E aí tem muita gente da esquerda criticando. Tá vendo? O pessoal da direita tá forçando a barra para ter sanções contra o Brasil como se a esquerda não tivesse feito a exata mesma coisa durante Bolsonaro. queria que os Estados Unidos sancionasse o Brasil e coisa e tal. E não, ninguém quer sancionar o Brasil. A gente da direita não quer que o Elon Musk sancione, que a Câmara Americana sancione o Brasil ou que o governo americano crie sanções. Ao contrário, não queremos isso. O que a gente quer é que o pessoal aqui no Brasil obedeça a lei. É só isso. O que tá acontecendo é que o Alexandre de Moraes não está obedecendo a lei, está desobedecendo abertamente a lei porque não tem lei de fake news. Então, portanto, enquanto não tiver lei aprovada pelo Congresso de fake news, essa história de que o STF pode legislar e pode fazer coisas e decidir as coisas é falso. Não tem isso, não tem previsão legal pra isso. Principalmente se no contrário à lei do marco civil da internet e à própria Constituição brasileira. Então, o que a gente quer é que o Alexandre de Moraes obedeça. O Alexandre de Moraes seja razoável e chegue no ponto adequado pra todo mundo. Ele quer prender as pessoas por fake news? Vai ter que esperar o Congresso aprovar uma lei de fake news. Não dá pra fazer isso antes, né? E, como eu falo pra vocês, a minha visão é que o pessoal da esquerda tá comemorando aqui, mas só a galerinha da rede social que não entende nada. Porque o pessoal lá tá preocupado. Eles viram essa estratégia do Musk lá nos Estados Unidos. Eles sabem que tem muitos deputados lá na Câmara Americana que são conservadores, que são a favor do Bolsonaro, que também estão preocupados com a liberdade de expressão lá nos Estados Unidos e tem o mesmo interesse que o Elon Musk. O Elon Musk fez essa coisa toda pra usar o Brasil como um exemplo e evitar que a mesma coisa que tá acontecendo aqui aconteça lá nos Estados Unidos, aconteça na Europa, aconteça em mercados grandes. Os congressistas americanos de direita lá também também querem isso, também querem evitar esse tipo de coisa, censura e coisa e tal. Ainda mais censuras absurdas desse tipo sem regulamentação. Isso lá nos Estados Unidos e na Europa ninguém cogita, né? Por exemplo, o Elon Musk até criticou a Índia agora. Aí muita gente até falou caramba, como é diferente a Índia só criticou e coisa e tal. Não. A Índia ele criticou porque a Índia passou uma legislação para poder censurar fake news. E aí os juízes lá usaram essa legislação para censurar perfis. Aí ele falou, não, olha só, a gente desaconselha isso, achamos errado, mas vamos obedecer. Tem legislação, passou no Congresso, passou lá na coisa, não tem o que fazer, né? O problema do Alexandre de Moraes é que não passou no Congresso. Ele não tem o direito de fiscalizar fake news porque não tem isso definido por lei no Brasil. Então ele tá efetivamente corrompendo o X, né? Corrompendo todas as mídias sociais no Brasil. E na verdade, isso pode escalar realmente. Tudo vai depender agora da gravidade dessas coisas que o Alexandre de Moraes tá fazendo. Tudo vai depender da gravidade dessas coisas que o Elon Musk recebeu lá, que o X recebeu do Alexandre de Moraes, né? Agora, enquanto a galerinha na internet tá comemorando da esquerda, o Lula, o Moraes, o Gilmar, o Dino e o Zanin se reuniram, né? E essa reunião aqui estão preocupados com isso. Exatamente. O Moraes, o Gilmar, que são os cabeça de frente disso daí, o Dino e o Zanin porque é a ponte do STF com o governo. E a questão toda é o seguinte, vai surgir um... tem o potencial de surgir um grande embate entre Estados Unidos e Brasil nessa questão. eles devem estar discutindo a estratégia deles nesse caso, porque eles sabem que o Brasil não tem como peitar os Estados Unidos abertamente. Por outro lado, fica muito feio pro Alexandre de Moraes voltar atrás. Eles devem estar discutindo alguma estratégia pra isso. O pessoal sabe que essa coisa é séria, que o Alexandre de Moraes fez merda, que o Elon Musk tem argumentos pra fazer coisas lá e que isso não acabou. É só a galerinha da internet que tá comemorando por enquanto. Então vamos esperar, vamos ver, porque como eu falei, tudo vai depender do quão grave é esses documentos que o Elon Musk entregou pro Congresso americano. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí